E aí, pessoal, tudo bem? Quando o voo teve o problema do coração, que ele não podia beber mais pinga, eu levei tudo embora. E agora, agora eu trouxe tudo de volta. Só de ouvir falar, dá até um arrepio. As garrafas. Cinquenta sacolas. Tem cinquenta sacolas. O que é, Elza? Ele trouxe a cachaça que estava lá. É isso aí, Caio? É? Ah, mas não vai cabir aí. Vamos pôr pra lá. Cabe? Cabe? Cabe. Ele quer pôr lá no quarto, lá, vó. É? Ah, foi aí, né? Fica mais fácil, né, dele achar, né? O velho da nave. Por quê? O que você tá fazendo, hein? Por quê? Não, hoje é feriado, não vai trabalhar. Ih! Ó, que cara, hein? Essa daqui é cara. Eita, nós... Quando ele tava com um problema no coração, que ele não podia beber, eu peguei e levei tudo embora, né? Aí agora eu falei, ah, agora eu vou levar lá de volta pro velho, hein? Levar lá de volta, que aí ele vai tomando aos pouquinhos, hein? Aí, ó. Tá tudo começado? É. Eita aí. Tá tudo começado. Oi? Tudo começado. Ei, vó. As cachaçinhas dele. Tá. Eu tô sem saber onde é que eu estou. É equilibrado. Tá equilibrado. Ó. Essa sacola aí você me trouxe pra levar o... É. Essa sacola é boa, né, Kai? Aqui, ó. Ó. Vou usar aqui nesse daqui, ó. Ó. Ó aqui, ó. Ó. Ah, na cristal. É. Nós vamos trazer a sacola de volta? Vamos. Vai? Lógico, vó. Ah, bom, então. É boa. Oxi. Então larga aí, ó. Deixa eu guardar lá. Amanhã, né? Amanhã nem. Hoje ele me fez pegar uma lá pra levar as coxinhas amanhã lá, ó. Hein, Kai? É. Amanhã que você sabe que hora que você vai levar a dona Elza, né? Ainda não sei certinho. Ainda não sabe, mas quando o médico avisar... Vai, vai avisar. Aí, ó, ele avisa. Você paga ou é não? Tá bom, blá, 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 blá. Ó, então vamos combinar aqui. Se for um acaso ele não ligar até na hora do almoço, lá pras três horas nós vamos. O que você acha? Ou duas horas, por aí. Hein, Kai? Tá bom assim? Beleza. Então ela fica contente. Porque eu vou junto também. Tá bom. Beleza. E aí nós já resolve lá. Com as mulheres lá, tudo, né? Isso. Vem cá um pouco. Vem aqui na cozinha aqui. A gente tá atrapalhando a avó e ela quer ver a TV dela. Que não é que consegue conversar. Senta aqui, ó. Aí, ó. Aí, amanhã eu vejo certinho o horário. Mas pode ficar tranquilo. Que não vai levar a coxinha amanhã, tá bom? Já tira da cabeça pra você não ficar preocupado com isso, entendeu? Não vai levar a coxinha amanhã, entendeu? Não vai levar amanhã. O que? A coxinha. Ah, não? Não, não vai. O dia que for levar, eu te aviso certinho. Tá bom? Tá bem. Então, não fica preocupado que eu vou ver pra você. Porque senão você fica muito preocupado. Ah, eu sei. Eu sei como é que é. Você fica preocupado. Então, pode deixar pra trás, né? Isso. Então, eu não vou, não. Não. Quando for ir, quando for ir, eu vou te avisar antes pra você ir junto comigo. Perfeitamente. Tá bom? Então, eu vou te avisar antes pra você ir junto comigo.